Olá pessoal, tudo bem com você? Eu estou aqui hoje para mais uma dica de Excel. E essa dica é para quem gosta de Power Carry. Se você é iniciante em Power Carry, se liga nessa dica que eu vou trazer para você hoje. Hoje a gente vai fazer o que? Como fazer uma soma dinâmica sem PROC V no Excel. Além do que, você vai lidar ali com o suplemento do Power Carry. Deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Além do que, sou especialista em soluções office. Está preparado para o conteúdo? Então vamos lá. Planilha na tela. Vamos jogar planilhinha para vocês aí. Vamos jogar lá. Aqui, nossa planilhinha. Como fazer soma de modo dinâmico sem PROC V no Power Carry? Olha lá. Nós temos duas tabelas. E eu preciso trazer aqui a soma de acordo com a categoria. Então eu teria que juntar esses dados. Então às vezes você poderia pensar, vou fazer um PROC V. posso fazer um somar produto, posso fazer um soma C. Enfim, você pode pensar de N formas através do Excel. Mas que tal utilizar o recurso, o suplemento do Power Carry? Para você treinar e ver a possibilidade que pode te ajudar no teu dia a dia profissional. Ficando cada vez mais produtivo. Então vamos lá. Olha como é simples. O primeiro passo, pessoal, é selecionar a tua primeira tabela. E a gente vai vir aqui, na guia dados. Se você utiliza versões 2010 e 2013, vai ter uma guia chamada Power Carry. E os elementos serão muito similares. Ok? Então Excel 2016, Office 365 e também o Office 2019, guia dados, tabela, intervalo. Veja que ele reconheceu. Vou dar um OK. Vamos aguardar o editor carregar. Ao carregar o editor, ele já vai ter aqui, fechar e carregar, para. Vamos clicar nele, fechar e carregar, para. Só aguardar que ele vai dar a janelinha de importação de dados. Aí você vai colocar aqui, apenas criar conexão. É o que eu preciso. Vai criar a conexãozinha aqui, linda e maravilhosa. Vamos mudar o nome, botão direito, vou renomear. Vou chamar ela aqui de Produtos. Ok? Produtos. Agora eu vou fazer a da categoria. Mesmo processo. Seleciono. Vamos lá na guia dados. Tabela, intervalo. Vou dar OK. Vou criar mais uma consulta. Vamos lá? Fechar e carregar. Fechar e carregar. Para. Vamos agora aqui, mesmo processo. Apenas criar conexão. Vou dar um OK. Ao fazer isso, botãozinho direito, vou renomear, para ficar mais fácil a identificação dessas consultas que a gente está a fazer. Ok? Vamos chamar de categoria. Tá bom? Feito isso, a gente tem produto e categoria. Nós vamos novamente na guia dados. Nós vamos mesclar, unir essas duas consultas em uma só. Para isso, a gente vai em obter dados. E ele tem aqui, combinar consultas. E existe a opção mesclar. A gente vai mesclar essas consultas. Ao vir aqui, ele vai abrir uma nova janela, onde você vai escolher a tabela consulta de categoria e a consulta de produtos. E aqui você vai fazer o que? Você tem a coluna de produto e nas duas tabelas, ela vai ser a tua referência. Então, você vai clicar nela, produto e produto. Ele vai verificar que existe uma correspondência. Opa, esse eu identifiquei lá. Esse eu também. Se ele identificou, existe essa correspondência. Vai dar a informação para você aqui e você dá um ok. Ele vai montar uma consulta para você dentro do Power Carver. Aí você vai falar, nossa, professor, o que aconteceu? Aqui, você vai expandir ela. Ao expandir, você vai colocar aqui o preço. Tá bom? Vamos habilitar o preço aqui e dar um ok. O que ele tem agora? Olha, eu tenho aqui a coluna do amaciante, tenho aqui a da categoria e tenho o preço. Tenho o preço daqueles produtos. Agora basta. Essa coluna de produtos, você não precisa mais dela. O que você faz? Botão direito, remove. Agora você tem aqui, todos os categorizados e tem os preços. Vamos mudar o nome? Vou clicar aqui duas vezes e vou digitar. Total, vou chamar ela. Ok? Logo em seguida, a gente vai no transformar e a gente utiliza o item agrupar por. E agora eu vou agrupar esses dados por categoria. Aí vai ter lá o nome da nova coluna. Vou chamar de total por categoria. Ok? Aí vai ter lá a operação. Qual a operação que eu quero? Eu quero a soma. Eu quero que ele me some o quê? O total. É isso que ele vai fazer. A hora que eu der o ok, veja que ele agrupou os dados e eu tenho a consulta realizada, tendo o valor que eu preciso. Vou em arquivo. Arquivo não, vou aqui na página inicial. Fechar e carregar. E vamos dar agora um fechar e carregar para novamente. Vou colocar na planilha existente. Vamos tirar um pouquinho aqui do zoom. Deixa eu pegar aqui, ó. Se ele não, aqui para o lado. Colocar aqui do lado. Vou dar ok, ó. Ele vai montar agora a consulta que eu preciso. Olha lá. Agora eu tenho, ó. O total por, né, ó. A categoria. Então veja que, por exemplo, a limpeza, ó. Tem quantos produtos de limpeza? Eu tenho apenas este, né, ó. Cadê? Eu tenho esse. Quem quer mais de limpeza ali, ó. O detergente, né, ó. O 9 com 3,55. Deu lá, ó. 13,54. Olha a alimentação. Alimentação, né, ó. Biscoito, bolo, macarrão, ó. Olha lá. Vou pegar o biscoito, o macarrão e o bolo. Olha lá. 24,2. Bebida, ó. 25 com esse daqui, ó. Deu? 39, né. Cadê o 39? Ó, botou o suco. Pronto. 39. Ele faz a soma. Se a gente acrescentasse mais um item aqui, ó. Vamos colocar aqui, por exemplo, refri, água. Vou colocar água. Água. Vou colocar aqui, por exemplo, 2,50. Ok? A água, ela também está numa categoria, né, ó. Não tem a categoria dela aqui. Vou colocar como bebida. Tá bom? Se a gente mandar atualizar, o que vai acontecer? Eu vou mandar atualizar, ó. Olha lá. Acabou de acrescentar a informação. Então, desse modo, você pode fazer uma soma de modo dinâmico sem o PROC V no Power Carry. Acrescentando os dados, basta atualizar a tua consulta. Que você vai ter essa soma por categoria com duas tabelas separadas fazendo virar uma ali. Ok? Bom, pessoal, essas aqui são dicas de Power Carry que a gente traz pra você. Se você gostou, deixe o teu joinha. Quer compartilhar? Compartilhe esse vídeo com outro colega que aprendeu um pouquinho mais sobre Excel e Power Carry. Vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau! E aí E aí E aí